Bom galera, a gente continua com o Must, festa bonita, 25 anos de Portal, estamos aqui com o Thiago Maciel. Olha, ele está bombando com o Edgel na TV Diário, fazendo um programa que hoje é a inovação, toda última sexta-feira do mês. Thiago, me fala um pouquinho das novidades que você está fazendo um sucesso bacana na TV Diário. Então, o programa é super legal, ele tem um formato irreverente, com cara de balada, super jovem. É uma pena que seja só uma vez por mês, que eu tenho certeza que todo mundo sente saudade. Já já vai, vai, se Deus quiser. Trabalho, né? É, trabalho. A gente está 20 anos no ar, ralando na TV Diário, não é mole não. É não. Programa de uma hora não é fácil não, agora me conta, e essa marca bonita, essa camisa, que eu quero ter uma para eu usar de vez em quando? Por favor, preciso. Bora, conta para a galera. Então, eu tenho uma marca já há 4 anos, é a TM Brand, é uma marca de camisetas, e a gente está entrando agora no segmento de roupa também. Bermuda, shortinho, tem tudo a ver com evento inclusive, né, com Portal. São Pegada Jovem, Noite, Descolada, é super legal. Estou aqui com essa gata ali na Bruna, olha só, é uma mineirinha que está bombando no Ceará, no Nordeste, em Fortaleza, no Portal. Me conta, Bruna, a gente está registrando os melhores momentos da Bruna no trio, aqui no Camarote. Você é muito gata, como é que está sendo? Curtiu o Portal? Ah, está sendo uma experiência maravilhosa, a primeira vez que eu vim. Quero vim sempre, sempre vou estar aqui no Portal. Bacana, agora vem cá, você... A gente estava conversando aqui, você me disse que você já tem escola de teatro, como é que é isso? Você gosta de artes cênicas? É, eu sou formada em artes cênicas, sou agenciada já tem 3 meses já, faço várias peças já, já trabalho na Rede Globo com configuração. Olha aí que bacana, quem quiser te contratar, qual é a rede social, como é que você acha? É, Italabruna, Facebook, Italabruna e Instagram. Bom demais! Vamos curtir o Portal? Vamos! Beijo! 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 Italabruna no must pra você! Beijo! O prazer, me amantecer, amanhecer Eu e você, eu e você E eu gosto dela, ela é encantada, ela é minha senhora Ela se vê elas fazem sua passarela Eu vou pê-la com a minha na favela Ela é quente, se não é certinho, eu faço seu gin Bem devagarinho, faz de gostosinho Então eu creio de ti Eu sou de um sangue de chá E essa mina é louca Só tô com frio, ela gira a mim E essa mina é louca E essa mina é louca Só tô com frio, ela gira a mim E essa mina é louca Eu fui reventa, louca, perfeita Minha respeta, se sentindo com o perfeito que eu vendo E tem tudo que eu vejo, não importa o que seja É isso aí galera, curtiram o nosso Munch de hoje Especialíssimo, vocês curtiram o primeiro dia de Portal 2016 Festa bacana, 25 anos de muita alegria, de muita folia E o Munch trouxe detalhes pra você que está aí em casa curtindo o nosso programa de hoje Obrigado mesmo por você ficar aí prestigiando o nosso programa Já sabe, perdeu o Munch nas TVs? Acesse tvmunch.tv.br Vai lá, curta o meu Instagram Arroba Valner Raidar O meu canal do Youtube TV Munch com Raidar Tá no Munch? Tá bonito? Tá legal? Tá bacana? Tá com Deus? Jesus Cristo no coração Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí A família é louca A família é rouca Você vai morrer a noite Ser bem p maintenance A família é louca Que coisa, Elisa! Obrigada por tal! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto